Música Presidentes e representantes dos 27 tribunais regionais eleitorais de todo o país se reuniram em Natal para a 56ª edição do Colégio de Presidentes dos TRS. Os principais momentos desse encontro você confere a partir de agora. Os presidentes e diretores dos tribunais regionais eleitorais do país foram recebidos pelo presidente do TRE do Rio Grande do Norte, de desembargador Saraiva Sobrinho e por diversas autoridades potiguares. Olha, eu espero que esse encontro, que foi muito bom, que Natal pudesse sediar um encontro dessa magnitude por dois motivos, que é a oportunidade de muitos conhecerem Natal e com certeza saírem da nossa cidade levando boas notícias, boas informações sobre Natal e Rio Grande do Norte. Mas aqui discutir assuntos que falam de cidadania, falam de um Brasil democrático, com respeito, com honestidade e com ética. Eu acho que é fundamental, é importante. E é extremamente importante. Por aqui poderão se dirimir dúvidas no que diz respeito ao problema da ficha limpa, de propaganda eleitoral antecipada, o que foi julgado, o que não foi, as tramitações. Por isso, eu quero aqui parabenizar a todos os TREs brasileiros, através do TRE do Rio Grande do Norte, a pessoa do desembargador insediado no nosso Rio Grande do Norte, esta reunião. Na abertura, o hino nacional brasileiro foi interpretado pela Orquestra Sanfônica do Rio Grande do Norte. O presidente do Colégio de Presidentes, desembargador Marco Vilas Boas, do Tocantins, deu as boas-vindas aos presentes e agradeceu a acolhida, enfatizando a importância do encontro. A justiça eleitoral é eminentemente técnica. Além disso, o fundamento altruísta e constitucional da justiça eleitoral, que tem o seu aspecto finalístico, é a condução das eleições do país. E para gerir as eleições, o conhecimento técnico precisa ser bem aprimorado, porque nós tratamos com gestão de pessoas, com tecnologia, com planejamento estratégico e com questões jurídicas da mais alta relevância. Dando as boas-vindas em nome do Estado, a governadora Rosalba Ciarrini ressaltou as recentes mudanças nas leis eleitorais e a crescente valorização da ética e da moral, exaltando as belezas do Rio Grande do Norte, citou os investimentos e as expectativas para o desenvolvimento econômico da região para os próximos anos. O presidente do TRE do Rio Grande do Norte, desembargador Saraiva Sobrinho, depois de saudar os presentes, enalteceu as qualidades do Estado e de vários municípios com o domínio do discurso que lhe é peculiar, entremeando prosa e poesia e encantando a plateia. Encantada com a fala, a governadora Rosalba Ciarrini quebrou o protocolo e pediu novamente a palavra para tecer elogios. Entre os participantes, opiniões semelhantes sobre a importância da realização de eventos como esse para a evolução da justiça eleitoral no Brasil. É de suma importância porque reunimos o colégio de presidentes, onde se discute a experiência de cada um dos estados da federação, no sentido sempre de aprimorar o processo eleitoral. E no fim, quem é o objeto, quem é o premiado pelo nosso trabalho, pela nossa confraternização intelectual e temática, é o eleitor que é o nosso produto de mercado. Eu vejo o encontro com um local de debate, de ideias e também de aprendizado, porque nós temos que ter a humildade, todos nós aprendemos, e cada região do país, caso a Amazônia, é uma região diferenciada em outros lugares do país, das seções de logística, dos locais difíceis de acesso, mas que isso são desafios que nós não devemos enfrentar. É necessário, sim, inclusive, temos tribunais com mais experiência, inclusive, em relação a esses estudos, e acreditamos que essa troca de informações melhorará como um todo, a fim de se obtermos uma simetria para com a aplicação mais correta em relação a ela, além. Alguns presidentes também ressaltaram o posicionamento da justiça eleitoral brasileira perante o mundo. Isso faz com que nós possamos nos aprimorar, e para o nosso orgulho, realmente, a justiça brasileira, ela está na vanguarda, ela é que goza da maior credibilidade e do maior modernismo em relação à apuração recorde em menos de 24 horas. O Brasil tem uma justiça eleitoral que é, assim, admirada em todo o mundo. Eu diria, mais ainda, um pouco além, que nós temos hoje um processo eleitoral montado com um nível de tecnologia tal que ele permitirá, muito brevemente, que todos esses impasses nacionais entre a presidência possam ser revolvidos por referendo, né? E a justiça eleitoral está plenamente capacitada para prestar mais esse serviço à nação brasileira. A primeira palestra do evento foi proferida pelo juiz federal e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Marco Bruno Miranda. Ele falou sobre o controle judicial da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais como um instrumento de governabilidade e governança. Eu acho que a pedra de toque aí é a questão da transparência, né? Não apenas para facilitar a escolha do eleitor, como também para que ele possa melhor acompanhar o exercício do mandato, sabendo quem foi o financiador da campanha e podendo fazer uma análise sobre se esse financiador está recebendo um tratamento, eu diria, muito privilegiado em função disso, até por controle de um voto posterior. Além da palestra do juiz federal Marco Bruno Miranda, outras 14 apresentações fazem parte da programação da 56ª edição do Colégio de Presidentes, entre os temas a propaganda eleitoral, o voto de presos provisórios, o papel das ouvidorias e a lei da ficha limpa. A diretora do TRE do Rio Grande do Norte, Lígia Limeira, que recebeu um agradecimento especial do desembargador Saraiva Sobrinho pela coragem em tomar a dianteira e realizar o encontro, falou sobre esse desafio. Quero fazer menção à minha equipe de apoio, que contou com cerca de 10 servidores de todas as áreas do tribunal, sem os quais nós certamente não conseguiríamos desenvolver os trabalhos alusivos a esse evento, que acredito, não são fáceis, não são fáceis os obstáculos que nós encontramos para realizar um evento desse porto, que conta com participantes de todo o Brasil e se traduz no maior evento de direito eleitoral, pré-processo eleitoral. Então daqui sairão os maiores debates, alusivos ao pleito deste ano, então realmente foi preciso muita coragem, mas eu acho que a gente conseguiu e assim, eu estou muito feliz e satisfeita de a gente ter conseguido, está conseguindo, quer dizer, realizar esse evento a contento. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargador Saraiva Sobrinho, fez um balanço do encontro. O Rio Grande do Norte está dando um exemplo, para mim é um dos maiores encontros em termos de qualidade científica que vai acontecer no Brasil como um todo, até porque estamos próximos das eleições, não há nem tempo de fazer outro. E na hora que a gente reúne todos os presidentes, as cabeças pensadoras dos nossos tribunais e traz a matéria à discussão, naturalmente que não é aberta, há um limite, é o colégio de presidentes. Mas isso influi e faz inclusive abrir a nossa mente e ver outras perspectivas, exemplo do que aconteceu hoje pela manhã. O Justiça Eleitoral na TV fica por aqui, a você que nos acompanhou, uma excelente semana. Estaremos de volta na próxima terça-feira, às nove da noite, sempre com reapresentação, às sextas-feiras, às duas da tarde. Até lá! Tchau! 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 Tchau!